Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aí nos assistindo. Eu sou Patrícia, sua professora de língua portuguesa e hoje conversaremos sobre artigo de opinião, isso mesmo. E é muito importante pessoal que você entenda aí, não só aí para fazer as redações não, mas também para responder exercícios de interpretação e compreensão textual. Por que professora? Porque se você consegue entender qual é o objetivo de um artigo de opinião e se você estudante consegue entender quais são as características de um artigo de opinião, fica muito mais fácil para você estudante responder e encontrar a alternativa correta, já que conhece o objetivo do texto e o que está sendo pedido ali, não é mesmo? Agora antes de entrarmos aí no nosso assunto, vamos começar entendendo o que é opinião. E opinião? O que seria opinião pessoal? Nada mais é do que o ponto de vista de cada pessoa, que cada pessoa tem, não é? Sobre qualquer assunto. Até porque quando a gente pensa diferente um do outro, não é mesmo? Agora, quando falamos aí de artigo de opinião, estamos falando de um texto que é um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque o autor, que é aquela pessoa que está escrevendo um artigo, ele representa e... representa não, né pessoal? Ele apresenta o seu ponto de vista sobre qualquer assunto. E ele é dissertativo por quê? Porque ele vai expor de alguma... ele vai expor sobre algum assunto de uma forma sistemática. Ou seja, você escreverá de maneira minuciosa, detalhista, sobre determinado tema. E por que que ele é argumentativo? Porque você irá persuadir o leitor. Ou seja, convencer o leitor sobre a sua ideia e essas são as características importantes aí quando falamos de artigo de opinião. E ele tem como foco o que, pessoal? transmitir a opinião do autor e o seu posicionamento. E onde nós podemos encontrar um artigo de opinião? Além de jornais e revistas, podemos ouvir um artigo de opinião. Isso mesmo, ouvir. Então, podemos escutar um artigo de opinião até pela rádio. Você disse rádio, professora? Rádio? Sim, senhor. Rádio. O artigo de opinião, ele não é só escrito. Ele pode ser oral. Às vezes você está estudante, né? Fica ali ouvindo rádio, escutando uma musiquinha. E aí você escuta o locutor dizer assim, ó. Opinião, comentarista, fulano de tal. Certo? E aí esse fulano de tal fala sobre algum tema que está no auge no momento. Transmitindo aí a opinião dele sobre o assunto. Certo até aí, pessoal? Já conhecemos um pouquinho aí sobre as características do artigo de opinião, não foi? Lembram? Quando eu falei que é um texto dissertativo argumentativo? Pois é. Mas nós temos outras características também. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Por exemplo, os textos em um artigo de opinião, eles são escritos em primeira ou terceira pessoa. Certo? Nós temos aí o uso da argumentação e persuasão, já que você precisa convencer o leitor, não é mesmo? Geralmente eles são textos assinados pelo autor. E essas produções, esses textos são divulgados, veiculados aí nos meios de comunicação. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, já que a ideia do artigo de opinião é alcançar muitas pessoas. E a melhor forma de você alcançar mais pessoas é utilizando o quê? Uma linguagem simples e objetiva para que você convença cada vez mais pessoas sobre a sua opinião. Outra característica é que aborda o quê? Temas da atualidade, ou seja, temas de interesse público. Possui títulos polêmicos e provocativos para chamar justamente a atenção do leitor, não é? Contém verbos no presente e no imperativo. E essas são as principais características aí de um artigo de opinião. E esse tipo de gênero, pessoal, ele tem uma estrutura, certo? Por quê? Porque ninguém pode chegar e escrever de qualquer jeito um texto, não é mesmo? Jamais será. E quando falamos de gênero textual, pessoal, falamos de textos, temos sim uma estrutura que dá para nós aí uma luz. Temos passos para se escrever um artigo de opinião. Então, vamos conversar agora um pouquinho sobre eles, ok? Então, presta bem atenção aí nos passos para se escrever um artigo de opinião. A gente começa primeiro com um título. E o interessante é que esse título, pessoal, ele precisa chamar a atenção do leitor. O leitor, ele bate o olho assim naquele título e fala assim, poxa, caramba, eita, eu vou ler, eu quero ler aquele artigo. E depois que você escolhe o título, vamos para a introdução, que é aquele momento onde você apresenta o tema, expõe o que pensa sobre esse tema, ou seja, o motivo de estar escrevendo sobre o assunto. E normalmente são o quê, pessoal? Assuntos polêmicos. E por ser polêmico, atrai a atenção desse leitor. E em seguida você irá para o desenvolvimento. E agora sim. Agora é a hora de você expor a sua opinião sobre o assunto. Você irá argumentar, defender a sua ideia. E finalmente chegamos onde? Na conclusão, que é o fechamento aí sobre esse assunto que você está opinando. E é a hora que você retoma aí o seu tema, a sua ideia, né? Aquela ideia que você apresentou lá no início, na sua introdução, e apresenta algumas ideias para solucionar alguns desses problemas que você colocou ali sobre o tema proposto. E por fim, a assinatura. E quanto a essa assinatura, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Ok? Então, prestando atenção? Foca aqui na professora. Focaram? Prestem atenção no que está escrito na prova de vestibular, de Enem, de concurso, que vocês, meus lindos estudantes, prestarão aí no futuro. Normalmente, lá na prova, quando eles pedem para vocês escreverem aí um artigo de opinião, eles darão algumas instruções, e aí eles falam se a sua assinatura, ela tem que ser assim, o seu nome completo, ou somente as iniciais do seu nome, como poderia ser aí em uma carta. Então, se eu chamo aí, ó, Patrícia Cunha Chagas, e agora vocês já sabem o meu nome completo, né? Lá na prova eu assinarei como? P-C-C. Agora, em algumas provas, podem pedir só para vocês escreverem o nome normal mesmo. Ok? Então, prestem atenção a essas instruções da avaliação que você irá fazer aí no futuro. Certo? Resumindo até aqui a nossa aula, nós temos um título que chama a atenção do leitor, você apresenta o tema na introdução, defende esse tema no desenvolvimento, conclui fechando e retomando o seu tema, sua tese, o seu ponto de vista, e o que? Assina. Isso. E é por isso que o artigo de opinião faz parte da estrutura do texto aí dissertativo. São muitas as semelhanças com esse texto dissertativo argumentativo, mas existem aí algumas diferenças que fazem com que ele seja um artigo de opinião e não um texto dissertativo, e a assinatura é uma dessas diferenças. Certo? Agora, como escrever um bom artigo? E aí, pessoal? Você já conhece as características de um artigo de opinião, não é mesmo? Já conhece a estrutura? Como eu começo um artigo de opinião, querida professora? E a primeira coisa é o quê, pessoal? Escolher e definir o tema, certo? Para se fazer um artigo de opinião, pessoal, o tema deve estar bem definido, já que se trata do assunto que você, estudante, irá escrever. Para isso, pessoal, tem que pensar em alguns aspectos, como por exemplo, para quem o artigo será escrito, vai ser para um meio de comunicação, para um trabalho escolar, já existe aí uma pauta definida, ou seja, um assunto definido, ou o tema será um tema livre. Uma observação importante, hein? Tema e título são duas coisas diferentes. O tema, ele está relacionado com o assunto, e o título é o nome que será dado ao seu texto. Então, fiquem atentos. Depois que você definir o tema, estudante, você irá o quê? Pesquisar e buscar argumentos. Não basta saber qual tema e não possuir argumentos sobre ele, certo? Já que é um texto opinativo, é importante que você sustente firme o seu ponto de vista, baseado em quê? Em argumentos. E por isso, precisamos pesquisar, aprofundar e atualizar sobre o assunto. Onde? Nos livros da biblioteca ou nos sites aí da internet. E fiquem ligados, viu, pessoal? Anote tudo o que for interessante e vá aí devagar, devagar, né? Construindo e dando corpo ao seu texto. Não se esqueçam também, preste atenção, hein? Você deve formar a sua opinião sobre o assunto e não copiar a opinião de outras pessoas. Porque copiar é considerado o quê? Plágio. Certo? E depois que você definiu o seu tema, pesquisou, é hora de você recortar o tema. E o que seria recortar o seu tema? Por favor, não imagine pegando uma tesoura e cortando o seu papel, não. Então, recortar o tema aí é mais ou menos assim, ó. Imagina aí o seu artigo de opinião, o que você irá fazer, né? É um tema super abrangente, certo? Ou seja, é um tema amplo. Por exemplo, quando falamos aí de racismo no Brasil, nós podemos falar sobre muitas coisas sobre racismo no Brasil. Ó, a origem do racismo, a história, alguns casos, o racismo na atualidade e por aí vai. Então, é muito importante fazer um recorte para focar somente em alguns aspectos do tema. E isso, pessoal, facilita a escrita do texto, evitando que você se perca aí no meio de tanta informação. Bom, definiu o recorte? Agora, vamos para a seleção do material. Você pode usar dados aí, dados estatísticos, pode usar citações, se vocês quiserem. Tudo para convencer o leitor sobre o seu ponto de vista e a sua opinião. E é muito importante dizer, viu, pessoal, que a seleção feita deve conter dados atualizados sobre o tema. Uma observação muito importante é essa, hein? Fiquem espertos aí. E agora, é a hora de você produzir o seu texto. Claro que de acordo com a estrutura do texto, do artigo de opinião, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que devemos usar a linguagem formal. Bom, dica muito importante para vocês agora. Dicas, isso. Vamos de dicas para vocês agora. Muito importante, isso mesmo. Ler sobre o assunto que você quer opinar. Entender esse assunto. Anotar citações que achem importantes para citar no seu texto. E isso é muito bom para dar credibilidade a você que está escrevendo. E isso quer dizer que você estudou sobre o assunto, que você entende sobre o que está opinando. Então, leiam, ok? E leiam muito. Outra dica importante, pessoal, é fazer um rascunho. Nessa hora, você irá transcrever o quê? Todas as suas ideias e organizar o seu texto em introdução, desenvolvimento e a conclusão. Pessoal, o rascunho, ele é importante não só para o artigo de opinião. Ele é importante para qualquer texto que queira escrever aí no futuro, ok? E depois desse rascunho pronto, você faz o quê? Releu o que escreveu, observando o quê, pessoal? Portografia, pontuação, acentuação, observa aí se seu texto está com a estrutura correta, introdução, desenvolvimento e a conclusão. E pronto. Agora, você pode reescrever o seu texto, assinar e postar se assim o desejar. Seu artigo de opinião está pronto. Dica da própria parte para você, aluno, ok? Para você, estudante. Agora, eu trouxe para a nossa prática de hoje um artigo de opinião. Nós vamos analisar o artigo de opinião. Eu quero mostrar para vocês o quê? As estruturas, características que trabalhamos aqui hoje. E essa, como eu já falei, vai ser a nossa prática de hoje. Mas eu não vou ficar lendo textos para vocês o tempo todo, não. Certo? Tira print aí, fotográfica da televisão, tira print e depois tira o tempinho para você reler esse artigo de opinião. Combinado? E vamos começar com o quê? Um título. Olha lá o nosso título. Combate à cyberpedofilia. Combate à cyberpedofilia. E é um tema o quê? Um título? Tema não. Então, Patrícia, presta atenção no que você está falando. Esse é um título que chama a atenção. Por quê? Porque tem a ver aí com a pedofilia na internet. E atualmente, as crianças e os adolescentes estão o quê? Conectados o tempo todo. E aí depois o título vem a assinatura, que pode vir no início ou no final de um artigo. Ok? Quem é aí? Jean Ubiratã. E aí depois disso, pessoal, do título e da assinatura, nós partimos para a introdução. E nessa introdução, que eu não vou ler, tá? O autor, ele apresentou alguns dados, como por exemplo, aí, dados estatísticos, né? Deu como exemplo a posição do deputado federal, certo? Apresentou o tema quando ele se posicionou falando sobre a necessidade de se divulgar o assunto. Lá no final do texto, que eu grifei de vermelho, entenderam ali, ó? Viram? Pois é. Agora vamos para o desenvolvimento. E nesse artigo de opinião, o autor, ele escreveu três parágrafos, usando aí três argumentos diferentes para falar sobre esse tema. Ok? E nesse parágrafo aí, ó, eu grifei de vermelho, é o primeiro argumento que ele usou. Quando ele fala aí que é impossível, impossível identificar quem está do outro lado da tela. O interessante desse autor é que para cada argumento que ele usou, ele também sugeriu uma forma de resolver aquele problema. Essa parte eu grifei de azul, observem aí. Ele usa a expressão, puxão de orelha, chamando a atenção dos pais para a responsabilidade com os filhos. Viram? E agora vamos para o segundo argumento. Nesse segundo argumento, ele fala sobre o quê? A importância da localização do computador em casa. De vermelho aí, ó. E logo depois, ele sugeriu uma localização mais pública para esse computador. E essa parte eu grifei de azul. Nessa parte de roxo, estão vendo? Ele chama a atenção de locais públicos, como as lan houses, escolas, sobre essa responsabilidade de limitar o acesso à internet. No terceiro argumento, nesse terceiro argumento, o próximo argumento agora, do autor sobre esse tema de cyberbullying, ele vai falar sobre o quê? Da importância dos pais estarem sempre bem informados sobre essas novas tecnologias que auxiliam no controle em relação aos acessos. Eu grifei de vermelho para vocês visualizarem bem. Logo depois aí de azul, ele sugeriu até um desses aplicativos que é o chamado aí conhecido de antivírus. Quem não ouviu falar no antivírus? E já lá no final desse parágrafo, que eu deixei de preto mesmo, ele chama a atenção dos pais sobre os questionamentos que nós pais fazemos para os nossos filhos e que devem ser aplicados também na vida digital dos adolescentes. E nesse desenvolvimento, pessoal, o autor, ele apresentou três argumentos sobre o tema, certo? E ainda sugeriu algumas ações que os responsáveis podem ter aí em relação à vida digital dos filhos. Agora, partimos aí para a conclusão, para fecharmos o nosso assunto de hoje, que é artigo de opinião. Nessa conclusão aí, o autor faz o quê? Ele retoma falando dos cuidados que foram as sugestões que ele deu ao longo dos seus argumentos. Deu a opinião dele aí, quando ele usou a expressão com certeza, e terminou falando sobre a realidade digital. A insegurança por não saber quem está do outro lado da tela. E é isso, pessoal. Mostrei para vocês aí, ó, a estrutura todinha de um artigo de opinião. Primeiro parágrafo, que foi a introdução. Segundo, terceiro e quarto parágrafos, foi aí o nosso desenvolvimento. E o quinto parágrafo, a conclusão. Ele usou o quê? A terceira pessoa, usou também uma linguagem formal, argumentou e muito. Abordou um tema super atual, que foi, que é a cyberpedofilia. E ainda, ainda mais por estarmos aí conectados muito ultimamente, não é mesmo? O autor também, ele recortou o seu tema aí, ó, quando ele falou da necessidade de se divulgar o assunto para que os filhos não caiam na mão desses cyberpedófilos. Muito bom artigo, vale a pena lerem. E essa foi a nossa aula de hoje sobre artigo de opinião. E a dica, então, é, pessoal, leia, pesquise, anote e planeje. E agora é com vocês, estudantes. Acessem a plataforma smedgv.com.br aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no cantinho da tela. Lá vocês encontrarão atividades relacionadas ao tema da nossa aula de hoje, que foi artigo de opinião. Não se esqueçam aí de se inscreverem no nosso canal no YouTube, SmedGV. Ativa o sininho lá, deixa um like para nós e pratiquem, pessoal. Porque é praticando que a gente aprende. Até a próxima!